Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Oliveira e esse é o Tchelo da Ká. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. O vídeo de hoje é a parte 2 daquela questão que a gente conversou sobre dores. Hoje a gente vai falar sobre o nosso arco, a nossa mão direita, como é que a gente resolve a questão do polegar. Então, vamos lá. Os nossos polegares, eles são motivos de muita preocupação, porque às vezes eles não obedecem a gente. E a nossa função é, a cada minuto, estar ali olhando e vendo o que eles estão fazendo. Porque o que um polegar faz, o outro acaba refletindo. Então, se esse polegar está muito tenso, é capaz que esse daqui também fique. Dá uma observada quando você estiver estudando. O que acontece? Polegar do arco. Eu não posso deixar ele esticadão e eu também não vou... não vai ser legal se a gente deixar ele super flexionado e duro e fazer muita força. Por quê? Porque dentro dos movimentos que a gente vai fazer, a gente vai precisar movimentar os dedos. Então, não vai ficar tudo extremamente fixo. No começo do nosso aprendizado do instrumento, a gente fala, põe a mão aqui, põe a mão ali, lá, 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 fixa. Por quê? Porque é uma coisa nova que a gente está aprendendo. Mas depois, a gente vai fazer aqueles exercícios da minhoquinha. Não sei se vocês já fizeram, que é esse exercício aqui da minhoquinha. Esse da aranha, minhoquinha. Aqui você vai e você volta. Você mexe o seu polegar e mexe os dedos. Mexe o polegar e mexe os dedos. Aí você vai e volta. Você pode apostar a corrida com as suas amigas, seus amigos. Ver quem faz mais rápido. E nesse exercício, a gente está trabalhando tanto essa flexibilidade de poder movimentar os dedos. Como também a gente está fortalecendo um pouquinho. Porque às vezes a nossa musculatura da mão está muito fraquinha. Mas vamos voltar a falar dos polegares. Do polegar, na verdade, né? Da mão direita. Só que da mão esquerda eu falei no vídeo anterior. O polegar, ele tem que estar redondinho e molinho. O que você vai fazer? Você vai encaixar nessa pontinha aqui do nosso talão. Eu já fiz um vídeo falando sobre como segurar o arco certinho. Mas aqui é para evitar dois. Então, a gente encaixa aqui. Nosso polegar não pode estar na horizontal. O nosso polegar do arco. Ele vai estar mais na vertical. Então, encaixei lá atrás e repousei os meus dedos aqui na frente. Às vezes, o que acontece? A gente coloca muita força na mão do arco. E isso faz com que a gente tenha muita dor. Então, se você colocar muita força com medo do arco cair, vai ter muita dor. Não precisa colocar tanta força porque o arco não é tão pesado assim. Você pode testar com um lápis, uma caneta, se segurar. Ele vai ser bem mais leve, mas é só para você ter essa sensação. Depois que você fez isso, você traz aqui. Outra coisa. Às vezes, a gente está tocando. Na hora que a gente está tocando, a nossa mão escapa. Ela vem aqui para frente. Muita gente tem esse problema. Por isso que, às vezes, colocam uma borrachinha aqui. Compram uma borrachinha e colocam para a mão não escapar. Quando a mão escapa e o polegar fica, acontece isso. Então, o nosso polegar ficou lá no lugar e a mão veio aqui para frente. E isso causa muita tensão. Então, toma bastante cuidado com isso. E uma outra coisa é que, às vezes, a gente deixa a nossa mão inclinada para o lado. Que não é para inclinar. Então, às vezes, a gente está tocando. Eu estou bem exagerada, né? Às vezes, algumas pessoas tocam assim. Sendo que a nossa postura inicial tem que ser reta. Conforme a gente vai passando o arco, a mão vai fazendo isso aqui. A gente vai inclinando para dentro. Para fora, a gente não vai inclinar desse tanto, tá bom? Então, sempre para dentro. Por quê? Quando chegar lá na ponta, a gente vai conseguir fazer pressão no nosso arco. Transferir a pressão lá dos ombros para a pontinha aqui do nosso arco. Então, esse movimento a gente faz. Esse daqui, não. Tá bom? É este movimento. E o meu polegar lá atrás, vocês pensam que ele está só paradinho? Não, ele também está acompanhando o movimento que eu estou fazendo aqui em cima nos dedos. Então, o nosso polegar tem que estar molinho. Tem que estar flexível. Ele vai fazer esse movimento. É um movimento bem curtinho. Mas se eu estou com a mão tensa, eu não consigo me movimentar, tá bom? A gente dá essas dicas na internet. Mas se você já está estudando há bastante tempo, está tendo dores e está querendo melhorar, que isso é super importante, você precisa querer melhorar para não sentir as dores. O que acontece? As dicas, elas vão servir para você, ao longo dos seus estudos, você ir observando e melhorando a função da professora e do professor. É, na hora que você está tocando, vai falar, olha o polegar, olha o polegar, olha o polegar. E se você está sem professor ou professora, você vai precisar estar bem atenta e atento com essa questão. E uma coisa que eu não falei no vídeo anterior é o seguinte, às vezes a gente negligencia que a gente é um corpinho, a gente é um ser humano e às vezes a gente tem uma condição de saúde que precisa ser vista com o médico. Então, por mais que qualquer professor ou professora fale, faça assim, faça assado, segure desse jeito, às vezes você tem uma condição de saúde que você precisa ver na médica, no médico, e ver o que está acontecendo. Às vezes você já tem uma tendinite, uma artrite, uma não sei o que, então você precisa passar no fisioterapeuta, fazer uma consulta com o médico para saber certinho o que está acontecendo. Porque só o seu professor ou sua professora não é suficiente. Somos humanos, somos individuais, cada um tem uma condição física. Às vezes você é uma pessoa com a musculatura muito fraquinha e o cello é super pesado, é pesado de tocar. Então você precisa fortalecer a sua musculatura antes de sair tocando oito horas por dia, senão você vai se machucar. E é assim, é assim com todo mundo, cada um com suas especificidades e a gente tem que cuidar de acordo com o que a gente precisa. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!